MÚSICA 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 Conexões planecíveis representam a cidade Ideias, zona, escola, só oportunidade Entramos na cruzada daqui até que a cidade Com a altura, o momento, a hora da verdade Conexões planecíveis representam a cidade Ideias, zona, escola, só oportunidade Entramos na cruzada daqui até que a cidade Fechado, juízo do céu, pôs-a-carnes, vela da calada Armado e visível, dá início à cruzada Sete bravos e reis, humilhos e medigês Se pouco for bem, nós éramos eleitos com os direitos Não somos pecadores, a mensagem universal Nem te vamos dar para aquela lição de moral Mas sabemos o que queremos, o que somos é natural Somos uma equipa, o que é só acontecer Mas a missão é clara, o que o povo defende Dessas fragmentalidades, não aguentam as verdades Não podem nem conseguir controlar as suas bondades Esses chamados, esses colunos, são sacos e indicados A figura de que a trança pensado no que está a falar Para com isso Conhece o meu destino que domina Em mente de funcionários que domina Para para o futuro, esquece o passado Tanto é nós e lutaremos lado a lado Tanto é nós e lutaremos lado a lado Lado a lado No meio de um meio de um meio de um meio de um meio de uma obscuridade Saio do meio de um fundo e apresento a cidade No Partel General, organizamos a armada Ante o vil sem pesquisa, foi para os ofensiva A bondade não são, são já os quatro penas Atórios do caridão, e não fizer as opções Saudades empolhados, guiados pelos corações Atentos, bem acordados, e antes da situação Temos merdações, trouxemos as munições Vamos operar com rimas que provocam explosões A hora da verdade já chegou As forças no terreno preparam a invasão E a inevitável polisão Deputado contra a ilusão, diretamente de Gisele Proprias a de solumé, assisto ao descomunilamento Enquanto permanece em pé de fortes fundamentos Só custou o entendimento, acalmo o tormento Eu vou a bandeja, o Deus Supremo, após o choque De que teres disposto de um dia a menos A propriedade é buída, a vitória foi conseguida Foi conseguida Estou à altura, o momento, a hora da verdade Como é que são as planestinas que apresentam a cidade? Dizem zona, estou na sua oportunidade Entramos na cruzada, daqui é flexibilidade Estou à altura, o momento, a hora da verdade Como é que são as planestinas que apresentam a cidade? Dizem zona, estou na sua oportunidade Entramos na cruzada, daqui é determinado Com o hipócrime, identifico fácil divulgação São apenas realistas, vou fazer antevisão Ao tempo da serenidade, mantém o espírito aberto Porque eu e os meus sócios, fazemos um trajeto São os sócios baratos, e nós iremos parar Minhas palavras são profundas, e Deus são-te a pensar Lugiremos, demonstramos o que temos Esta filosofia secreta, acalceremos Sete coisas do tempo, porém, dependem do poder Sete ruídas ou marcas, fazem assim crescer E volta no material, já é um ser competitado Um tipo de profetas que eu vou deixar O seu bocado, divulgar seu idioma Sua linguagem lirical, em forma de março O sétimo final O meu, o meu problema, represento a letra e senha Chegou o momento de terminar a mostrar Com o meu esquema, escuta atento Entre na cruzada e represento A baia a cem por cento, preparo o julgamento A luz verde está acesa, põe-nos as cartas na mesa Tentamos o nosso jogo e provocamos as surpresas Orientação, confusão, talvez espanto A opção que cozinhamos, põe-nos os falos Num canto chamem-me de santo Da religião que hoje professo A religião em que não é essas palavras Que te arremesso, quando expresso O novo nosso processo, regressa, nova, investida Vênix, as cinzas, renascida Leva a superfície, movida pela batida fornecida Criada pelo grupo que nos apresento Caiu há três anos, no total esquecimento E volta agora, a altura certa para atacar O processo está lançado, ninguém nos pode parar Não era isso que você queria? Então